Ai, 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 que delícia o campanheiro pra novinha vai Mais que uma equipe, uma família Isso é Ai, que isso Ao mesmo tempo novinha, tá ligado? A pega na visão, hein? A tropa tá aí, hein? Maralho Ele caramba de viola, também de voz novinha Isso é Timo Ai, 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 toma essa vaca Ai, ai, toma essa vaca Toma piroca novinha Ai, 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 toma essa vaca Ai, 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 toma essa vaca Ai, 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 toma essa vaca Toma, toma novinha Oi, ei, canta galalhada Oi, oi, toma catucada, piranha Toma, toma piranha Toma de feta Já não me envia Ai, 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 ai Na tiraquinha Toma de feta Toma de feta Toma de feta Essa dança é fácil Tem que tá preparada Menor bem abusada Baixa pra essas amigas Calma de feta Ela tá causada E tá bem preparada Essa dança é fácil Tem que tá preparada Mas calma do joelho Bem novinha Bem novinha abusada Baixa pra essas amigas Ela que é causada Fica de quatro e joga O menor sonsania Dá-te ai, velho Chi, aqui, oyni Voxet D shipping Eu falo 1, 2, 3 3, 2, 1, tchamá, tchamá, na puta que eu tô sarrando 1, 2, 3, bolé 3, 2, 1, tchamá, na puta que eu tô sarrando